Olá, meu querido, minha querida. Mais um capítulo da novela da ação que está ali no Supremo Tribunal Federal requerendo a atualização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pelo índice da inflação e não mais pela TR, uma vez que a TR está tendo índice de atualizações praticamente 0% ao ano. Então foi dada a entrada nessa ação pelo Partido Solidariedade, a Defensoria Pública da União também entrou com a ação civil pública, todos com o mesmo objeto, além de milhares de ações individuais com o mesmo objeto, solicitando que o Supremo Tribunal Federal obrigue a Caixa Econômica Federal, o Governo Federal, a atualizar o FGTS, o dinheiro que você tem ali na conta do FGTS, seja contas ativas ou inativas, o pessoal tem me perguntado muito isso, tanto contas ativas quanto inativas, que a atualização seja realizada não mais pela TR, mas pelo índice da inflação. Se o STF decidir que será pelo índice da inflação, todos os trabalhadores terão direito a uma diferenciação dessa atualização pela aplicação do índice da inflação, lógico que dados e efeitos ergam homines para todos. Esse julgamento estava previsto para o dia 13 de maio agora, só que adivinhe, quem vai adivinhar? Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, tirou da pauta de votação essa ação. Eu já tinha cantado essa pedra aqui nos vídeos anteriores, no vídeo de ontem mesmo eu falei sobre isso. Por quê? Porque essa ação, se o STF julgar positivo para os trabalhadores, reconhecendo o direito da correção do FGTS pelo índice da inflação, isso vai causar um rombo muito grande nas contas da União. Será um ajuste fiscal de grande robustez, em que o governo federal vai ter que arrumar dinheiro para pagar essa diferenciação para os trabalhadores? Para que o Supremo Tribunal Federal não tivesse que decidir agora, Luiz Fux tirou da pauta de votação essa ação. É uma situação muito difícil, isso já deveria ter sido apreciado há muitos anos, mas vinha enrolando, enrolando, enrolando e agora nesse momento de pandemia, de crise fiscal, de crise sanitária, de crise econômica, colocou-se em pauta. E agora tirou da pauta. Essa é a República da Banana, em que nós somos de fato uns bananas. Porque sempre quem leva pior e quem acaba pagando a conta no final é quem? É o trabalhador, é o aposentado, o pensionista e o servidor público que ganha pouco. E infelizmente, mais uma vez, está-se configurado essa situação de forma muito clara e muito robusta. Por quê? Porque milhões de trabalhadores esperam por essa resposta. E quando se colocou na pauta de votação essa ação judicial, gerou-se grande expectativa social em relação a essa demanda. E agora tudo caiu por terra novamente. novamente. Novamente, o julgamento foi adiado. Infelizmente, o trabalhador não é prioridade nesse país. Nem o trabalhador, nem o pobre, nem aquela pessoa que vive uma situação de maior vulnerabilidade social. E está uma prova essa situação, infelizmente. Agora, vamos esperar. Que dia que eles vão colocar novamente em votação a essa situação. E quando colocarem, vão ter coragem de fazer justiça ao caso concreto, reconhecendo o direito a todos os trabalhadores? Será? Mas quando será isso? Só Deus para saber. Infelizmente, foi adiado novamente o julgamento no Supremo Tribunal Federal dessa demanda que busca a atualização do Fundo de Garantia pelo Índice da Inflação e não mais pela TR, que é praticamente 0% ao ano. Lamentavelmente, vamos ter que esperar mais um pouco, para não dizer mais um tão tão. Como já está delongando, desde 1999, 1999 já tem ações referentes a essa situação. 1999 não, um pouco depois. E infelizmente, até agora nada. E foi novamente suspeço. Comenta, deixa o seu comentário. Eu estou, assim, ao mesmo tempo que indignada, eu não estou surpresa, tanto que eu falei sobre isso nos vídeos anteriores. Porque, infelizmente, já está ficando chato. Sempre, 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 o mais pobre, o trabalhador, leva a culpa e quando não leva a culpa, não leva o direito. Infelizmente, é essa a situação. Compartilhe esse vídeo, comenta e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Pois é que a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.